Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra você. Tudo isso a partir de dois reais. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Bom, Renato, boa tarde. Queria saber como é que você vê essa mudança de comando técnico. Mancini acabou saindo. Você que chegou, trabalhou pouco tempo com ele. Você chegou agora durante a pausa da Copa do Mundo. O grupo recebeu essa notícia. Boa tarde, primeiramente. A gente, querendo ou não, já tinha um pouco de adaptação com o Mancini. Mas com a decisão da diretoria da troca. Eu acho que a gente está esperando vir o próximo treinador. Primeiramente tem o João Bursa, que já está fazendo o trabalho dele aqui. Felizmente acontece no futebol brasileiro. Isso aí já é uma rotina. A gente espera poder se adaptar bem. Para que a gente não possa voltar a ganhar. Voltar a ganhar e não sentir tanto a questão da troca. O torcedor do Vitória está com uma certa desconfiança, principalmente no setor defensivo. O Vitória hoje, eu sei que você não tem culpa, vamos dizer assim. É porque você chegou agora, né? Então, você disputou poucas partidas e a gente não pode botar em sua conta. Mas o Vitória tem a defesa mais vazada do campeonato brasileiro. São 31 gols sofridos. O torcedor vê uma certa desconfiança. O que fazer para resgatar a confiança do torcedor? O torcedor pode confiar que o time vai se ajustar ali, principalmente nesse setor, Juan? Então, a gente vem vivendo uma nova situação no futebol. Que a gente não pode colocar a culpa só no setor defensivo, né? Eu acho que quando eu cheguei aqui, eu falei e também disse isso. Que é importante que os 11 se ajudem dentro de campo. Eu acho que a gente vem tentando conversar entre o grupo para ver a melhor forma que a gente possa evitar isso. Porque, primeiramente, hoje no futebol moderno é importante a gente não tomar gol, né? Para poder ter a confiança ali. Porque a gente sabe que temos jogadores de muita qualidade que possam fazer ali. E a gente conseguir as vitórias. E esse é o nosso objetivo. É evitar que casos como o último jogo aconteçam, né? Que a gente possa se organizar melhor ali dentro de campo. Para que evite tomar tantos gols. Partida contra o Cruzeiro. O que esperar dessa partida vai ser aqui dentro de casa, ao lado do torcedor? Qualquer que você falasse um pouco sobre o adversário e essa partida? O fator em casa está sendo muito bom nesse campeonato. A gente vem de três vitórias consecutivas. É uma oportunidade de a gente poder reverter o que aconteceu na rodada passada. A gente está se preparando muito bem a semana. Vamos começar a semana também, o grupo que jogou ali. Vamos trabalhar forte para que possamos chegar no domingo e conseguir a vitória. E deixar apagada essa última atuação. Não sou eu que estou afirmando, perguntando, porque muitos rumores acontecem. Então, a forma da gente esclarecer aqui, perguntando frente a frente, se é verdade, se não é. Muitos comentam em redes sociais, enfim, em vários lugares, que existe um racha no grupo do Vitória. Existe algum tipo de racha? Não, acho que quem está falando isso não vem acompanhando e não acompanha o nosso grupo. É até o contrário. Nosso grupo é muito bem unido. As pessoas que chegaram, principalmente eu, que cheguei agora, me receberam da melhor forma. Não consigo ver nenhum racha no elenco. E eu acho que o que está acontecendo em campo não condiz com o que o nosso grupo é. Nosso grupo é uma coisa unida, uma coisa que todo mundo está junto, está todo mundo se abraçando. Todo mundo se uniu para poder também tirar o Vitória, de evitar que o Vitória faça jogos como fez no último jogo. E a gente senta, a gente se conversa, todo mundo querendo dar sua opinião, todo mundo querendo ajudar. Porque a gente não quer que o Vitória passe o que passou no ano passado. Que a gente quer ter a questão de ficar brigando até o último momento lá embaixo. A gente quer criar uma consistência para que a gente fique ali do meio da tabela para cima. É isso que a gente foca hoje aqui no Vitória e os jogadores também estão unidos nessa questão. Beleza, partida de domingo, dentro de casa. Eu queria que você falasse a importância do torcedor estar presente. A diretoria até fez uma promoção, baixou para R$ 40,00 esse preço até sábado. Para estimular que o torcedor venha. Eu queria que você falasse um pouco disso, da importância do torcedor estar apoiando durante os 90 minutos. Com certeza, o torcedor é muito importante para nós. É importante que eles venham aqui ao Barradão, mesmo a gente sabendo que eles estão um pouco magoados. Mas a gente conta com a presença deles aqui, com o apoio deles aqui. Porque se já é difícil com eles, sem eles fica mais difícil ainda. Então a gente espera que eles possam vir aqui, dar o seu apoio. E que pode ter certeza que a entrega de nossa líder de campo vai ser o máximo para que a gente possa conseguir a vitória. Amém.